Fala galera do canal, tudo beleza? Aumenta a nostalgia hoje, vamos curtir um International Superstar Soccer Esse famoso Internet no Superstar Soccer Deluxe Bora lá, vamos curtir? Jogava muito hein? O que vocês acham que a gente vai colocar aí? Brasil e a Tchampina Vamos lá, poderoso que é bonito, é argentino, certinho Estádio, pau na jaca Deixa o pau torar e vamos para o jogo Bola que rola Já dei tempo Que isso? Oh mavanho É brincadeira Eee mané, replay o que rapaz Vamos lá Vamos que a gente vai em busca do empate Vem na puma Não vai ficar barato E o dedinho está bom No Não vai ficar mal Cára Cára Não vai correr. Quero ver se pegar. Não pega, né? No Brasil tem que ter replay, né? Você tá brincando que esse cara vai fazer outro. Eu nem entendo. Que sacanagem. Que que é isso? Vamos lá. Vamos tentar empatar de novo, né? Muito sacanagem. Ah, o goleiro fecha tudo. De jeito que não empate. Vamos tentar descantar de novo. Ah, goleirão fila da mãe. Solta a bola, mardito. Boa vantagem. É um big kick. Grande salve. É um big kick. É um big kick. É um big kick. Vamos lá. Outro lombo. É só lombo pra frente. É só churrasco que rola. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai. Vem cá, tira com a minha cara esse goleiro. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Meu Deus. Que beleza. Meu goleirão. Olha o goleirão. Olha o goleirão. Olha o goleirão entregando o ouro. Você tá louco, goleiro. Vamos lá. Vamos mais nesse ataque aí, pessoal. Vamos tentar mais uma, vai. Ah, desisto. Bom, galera. Era só pra relembrar. Era só pra matar a saudade dos velhos tempos. Se gostou, se inscreve no canal. Senta o dedo no like. Compartilha. É sempre bom relembrar do jogo que a gente jogava antigamente. É isso aí. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Great punch. Corner kick. Good header. Throw in.